Tem uma moça aqui A primeira vez que você me viu foi aonde? Foi no congresso de missões Aonde? De Cristina, ali no ginásio Ah, naquele, há uns 5 anos atrás? Isso, mais ou menos isso Naquele congresso que nasceu doente de Deus? Isso mesmo E o que aconteceu naquele dia com você? É que eu tava doente, fazia um tempo já que eu não tava sangue direto, tava bem fraca Inclusive tem uma amiga minha que me levou justamente como objetivo de eu ser curada Você tava com hemorragia, em terra? Sim E depois daquela oração, você caiu ou não? Sim, eu caí Começou a vomitar ainda? Isso, isso é vomitação e tá no DVD também Tá no DVD também? Também Tá registrado? Tá aprovada a sua cura Tá comprovado? Tá comprovado E você não tem mais nada E depois de 5 anos Irmão, olha o que é gratidão Depois de 5 anos daquele congresso Ela vem aqui especialmente pra falar comigo Pra provar pra você Que ela está curada em amor E fica a Deus por Deus Feliz amigo, eu ia escrever Amém, tá? Aí vai escrever 5 anos, né? Por isso que eu digo Quem é grato, é grato Amém Amém